O Chapéu do Presto Incubus ou Incubus foi uma história que, bem, é um pedacinho dessa revista Foi publicada na Dillandog 77 em fevereiro de 1993 Mas que foi publicada aqui no Brasil no formato maior, no formato magazine pela editora Record Se não me engano foi em 93 ou 94 Sempre quis ter essa revista acabei sempre encontrando, mas estava muito caro e fui deixando Bem, felizmente eu finalmente li a história nessa edição A revista então tem duas histórias e cada uma das histórias tem roteiristas Ou pelo menos desenhistas diferentes As duas são do Esclave Do Tiziano Esclave, a primeira tem desenhos do Conrado Roy e a segunda do Picato Bem, vamos para elas O Último Homem da Terra faz várias referências Especialmente a história do Eu Sou a Lenda, do Richard Nathanson O Dillandog inclusive encontra esse livro E é uma narrativa onde a gente vai acompanhar, na verdade, duas histórias O Dillandog, ele sempre que dorme Ele aparece num futuro completamente destruído Onde ele é a última pessoa existente na face da Terra Ou pelo menos em Londres que é por onde ele anda Enquanto isso, no presente Se ele desacorda por algum motivo, ele acorda no presente Onde ele tem, ele está namorando a Anna Never Que é uma garota que aparece logo nas primeiras edições Não sei se é segunda ou terceira Como uma atriz, meio que um fantasma Na verdade, uma projeção astral Histórias que foram publicadas lá nos anos 80, 86 E que aqui no Brasil a Record, inclusive, publicou Nas primeiras 11 edições Eu não lembro se eu cheguei a comentar sobre elas Eu lembro que tinha começado a fazer os vídeos sobre essas publicações E é uma... tanto de um lado quanto do outro Quanto tanto no passado quanto no futuro Existe um tom de... de pesadelo As histórias, a narrativa O desenvolvimento, né Da... do... O ritmo do que é apresentado pelo esclave E não no sentido mais clássico do Dylan Dog Mas num sentido de... Eu não sei, uma claustrofobia Aquele tipo de pesadelo Onde a gente... eu, você Eu sei... eu sei que eu tenho esses sonhos De não conseguir correr Quando eu preciso correr Como se... não porque o chão está deslizando Mas porque tudo começa a ficar lento Pra mim E não pro resto das... das coisas que estão acontecendo no meu sonho Essa total falta de controle Ou a consciência da falta de controle O que é mais aterrador E essa história do Último Homem da Terra Pega muito essa... essa ideia da falta de controle Em tudo que está acontecendo no entorno Tem vários comentários sobre os leitores de Dylan Dog Que essa... Último Homem da Terra Seria o final perfeito pro personagem Bem, é uma história muito boa Mas felizmente o Dylan Dog continuou fazendo sucesso E aí a gente tem histórias até hoje sendo publicadas Mas sim, se essa fosse a última história do Dylan Dog Ela encerraria de uma forma muito legal Amarrando inclusive vários momentos Várias edições Que foram publicadas Nesses 70 números anteriores Incubus, por outro lado A gente tem uma... uma narrativa que vai acompanhar Um cara Que 10 anos atrás Aconteceu alguma coisa na vida dele Ele estava se acabando na bebida Encontra com um ser estranho num beco Que arranca a mente dele Ou a memória que ele tem do passado Em troca de um futuro muito promissor Ou de um presente muito promissor Ao longo de 10 anos ele tem uma vida sensacional Até que ele começa a pensar Puta, o que que tá acontecendo? Por que que eu não lembro de nada do meu passado? Eu tenho uma vida perfeita Mas existe alguma coisa coçando na minha memória Eu preciso descobrir o que é É aí que entra o Dylan Dog Pra tentar descobrir o que que aconteceu Nesse passado desconhecido De uma... de um presente perfeito Desse personagem E aí a história também Tem todo esse lance de pesadelo Um pesadelo Que... Tá esquecido Mas que ele quer Voltar à tona Duas histórias Muito legais Duas histórias do esclave Mas com desenhistas diferentes Uma que já foi publicada aqui no Brasil E a outra que ainda tava inédita Bem, valem bastante a pena Já Martin Mister O Detetive do Impossível Número 35 A gente vem a ver a Grande Epidemia Aqui a Grande Epidemia Ela é uma história Do... cadê? Aqui... Do Marco Belli Com desenhos do Românico E esforça Os... Essa... Essa equipe de... Equipe criativa Vai trazer uma... Foi... Publicou essa história Na Martin Mister 365 Em outubro de 2019 E eu me surpreendi Porque é um avanço No tempo bem grande Um avanço Embora as histórias não sejam cronológicas De Martin Mister De Dylan Dog Existe uma cronologia bem básica Mas que não atrapalha a leitura É... As histórias que estavam sendo publicadas até então Era do início dos anos 2000 E aqui a gente avança para 2019 Que é muito recente No... da Itália pra cá 19, 20, 21, 22, 23 São quatro anos Como as revistas eram bimestrais Deve ter... Doze... Dezoito... E depois voltou a ser mensal Mas... Pouco mais de 30 edições No máximo De diferença Então a gente tem até uma narrativa Mais próxima Da nossa... Da nossa contemporaneidade Bem... A história começa Com uma grande epidemia De suicídios Várias pessoas estão se suicidando Em Viena Não se sabe porquê É... Não existe conexão aparente Entre uma e outra E o Matemister Nesse meio tempo Ele é convidado Para ir para Viena Por causa do mega sucesso Que está fazendo seus livros Ele vai ser republicado E ele vai reencontrar com o... Não o editor Mas o tradutor Para alemão Das obras Das várias obras Que o Matemister já publicou Nesses vários anos de vida Bem... No que ele chega lá Ele... É... Conversa com o seu tradutor Muito... É... Reconhecido na área de... De... Pesquisa, folclore Muito envolvido na área De pesquisa Na área principalmente Desses mistérios Por causa do Matemisterio Principalmente E ele está envolvido Justamente numa investigação Não conta para o Martin E no dia que ele vai contar Para o Martin No dia seguinte Ele não vai me contar nada Porque ele aparece morto O Martin Misterio Está indo para a casa dele Para a casa desse professor Tradutor E encontra ele morto Vai atrás Do possível assassino Não consegue capturar A gente tem toda uma cena De perseguição legal Que inclusive Fala como O próprio Martin Ele fala como É difícil para ele Correr na idade Que ele tem Lembrando que Essa é uma das únicas histórias Que acompanha De certa forma O envelhecimento Do autor Criador Do... Do personagem Então o Martin Misterio Ele tem uma idade avançada Próxima do que O Alfredo Castelli Tinha em 2019 Então ele é um Arqueólogo Historiador Influencer Bastante esbelto Bastante em forma Mas a idade Vem pegando Enfim O importante Nessa história Não é bem Essa correria Embora seja um detalhe interessante Mas O que vai acontecer Em seguida Com a morte Desse tradutor Da tradutor Barra professor O Martin Ele vai ajudar A polícia A investigar O que está acontecendo Se tem relação Com essa epidemia De suicídios Na sua pesquisa Ele vai descobrir Uma certa Um artefato Antigo Que pode ter Pode estar Envolvido Nessa Na morte Dessas pessoas E que Provavelmente Foi responsável Por epidemias De suicídios Nos anos De antes de Cristo Pelo menos Em vários momentos Ele encontra pesquisadores Inclusive Dessa Dessa teoria E em paralelo Existe Um outro Um sociólogo Professor de sociologia Da universidade Ele está Pesquisando Junto com os alunos Uma sazonalidade De Hipercompra Em mercados De Viena Como se as pessoas Comprassem loucamente Com a A mente Completamente A lavagem cerebral Que faz elas Comprarem loucamente De repente Elas param Elas vão Para outro mercado E de tempos em tempos É um mercado Ou outro Que se destaca Então Esse impulso Consumista Estaria envolvido Com essa crise De suicídios Em massa E esse artefato Antigo Quais são as ligações Obviamente Que eu estou falando Dessa forma Porque tem ligação A gente está falando Marte Mistério O Marte Mistério Vai resolver Esse caso Mas são conexões Bem interessantes Que o Marte Começa a costurar Nessa história Que tem 160 páginas E ainda tem Uns textos Do próprio Castelli Tem uma Uma tirinha Do Tio Boris Do Castelli Do Fagaraz E a última Que o Fagaraz Inclusive Desenhou Que compõem Pelo menos Complementa A Grande Epidemia Bem legal Esse foi Marte Mistério E o Dylan Dog O Último Homem da Terra Quero saber de vocês Vocês leram alguma Dessas histórias Gostam ou não gostam Dos personagens Leram em cubos Quando ela saiu Pela primeira vez Lá pela Editora Record Então A gente conversa Nos comentários Comenta Aqui embaixo Além disso Tem o Nick da Amazon Qualquer compra O Nick da Amazon Ajuda muito o canal Dylan e Marte Vocês encontram por lá Tem também O Fortaleza Quântico Podcast Que eu e amigos meus A gente fala sobre filmes César quadrinhos Faz entrevistas Tem várias recomendações São episódios De certa forma Atemporais Por essas recomendações Procure-se Participar em Coreia De qualquer outro Agregador de áudio E o link O arroba Presta o gáudio Eu falo sobre filmes e séries Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos